Música As urnas abrem às 8 horas da manhã e fecham às 5 da tarde e a apuração dos resultados será iniciada logo após o término da votação. Em todo o estado, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás implementou ações para garantir a segurança e a transparência do processo, como o reforço na fiscalização e o treinamento dos mesários. A cidade com maior número de eleitores ativos é a capital, Goiânia, com um total de 1 milhão 30 mil 274 eleitores. É a primeira vez que Goiânia ultrapassa o número de 1 milhão de eleitores. A segunda é o município de Aparecida de Goiânia, com 345 mil 367 eleitores aptos. A Nápoles ocupa o terceiro lugar na lista, com mais de 260 mil habilitados a irem às urnas. Esses são os três maiores colégios eleitorais e os únicos onde pode haver segundo turno, caso nenhum candidato consiga mais da metade dos votos válidos. Goiás segue sendo o maior colégio eleitoral do Centro-Oeste, com um total de mais de 5 milhões de pessoas aptas a irem às urnas nas próximas eleições, registrando um aumento significativo de quase 5% em seu eleitorado em relação a 2022. Os dados oficiais são do TSE. E sobre as eleições de domingo, a gente conversa agora com o advogado eleitoral Danilo Freitas, do Instituto Goiano de Direito Eleitoral. Mais uma vez conosco, muito obrigado pela sua vinda, boa noite. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, debatendo política e direito eleitoral, esclarecendo os eleitores. Obrigada. Boa noite. O senhor estava dizendo aqui para a gente em off, né, vou revelar o seu off, que é doido para chegar logo domingo, chega o fim de ano, mas não chega domingo. Por que é que dá tanta aflição assim, o processo eleitoral? Porque esse período a gente, até folcloricamente brincando mesmo, a gente fala que é um liquidificador ligado, você pega os advogados e joga lá dentro, né, e liga. Porque é muita coisa e muita ao mesmo tempo, né, então, todo mundo correndo, pedindo liminar para tirar propaganda, para tirar alguma ilicitude ocorrendo, abuso de poder, compra de voto, então, isso tudo é muito dinâmico, você tem que dar conta disso num espaço curto de tempo. Para a população como um todo, né, quem vai votar no domingo, o que tem que se preocupar? Maior preocupação, tem gente que, às vezes, tem medo de ter briga, né, de ter confusão, mas essa eleição vai ser muito mais rápida, né, do que a passada. É, por se tratar de eleição municipal, ela só tem dois votos, o de vereador e o de prefeito com o vice atrelado, né. Então, você dispõe só de um curto tempo para poder votar nesses dois cargos eletivos. Então, eu acredito que vai ser mais dinâmico, então, vai ficar menos gente nas sessões eleitorais. Isso tudo é um fator positivo para agilizar o processo e evitar tumultos, né, mas eu não acredito que tenha tumulto. Agora, o eleitor é mais que uma recomendação, né, é um pedido ao eleitor que não venda seu voto, né, não participe de coisas ilícitas, de transporte ilícito de eleitores. É isso que precisa ter a consciência do eleitor, que é importante o seu voto, que o voto é a principal força que o cidadão tem. É, hoje, só hoje, eu mesmo sendo jornalista, né, pelo menos teoricamente bem informado, é que eu me toquei que eu tenho que saber o número do meu candidato a vereador para votar lá na urna, né, porque não tem o nome do candidato, só tem o número, não é isso? Não tem jeito de você procurar o nome dele lá na hora, não, né, a não ser alguma lista, né? É, você pode levar, inclusive, uma cola, né, que é o número do seu... Ah, eu recebi um santinho, essa pergunta já foi feita para mim várias vezes. Posso levar um santinho do meu candidato? Porque na hora eu acabo esquecendo, são muitos dígitos ali, não tem problema. O que não pode acontecer é você esquecer o santinho lá na cabine de votação. Ah, e você pode configurar algum ilícito? É, isso... Ou criar só constrangimento? É, uma constrangimento, uma confusão, porque lá na sessão eleitoral, além da mesa, que é composta pelo presidente, secretário e auxiliar, lá o membro, você tem os fiscais dos partidos, das coligações. Então, eles estão ali circulando, eles verificam se na cabine de votação, ao sair o eleitor deixou algum material, e isso para garantir que o próximo eleitor não seja contaminado com a impressão, né, de que, olha, esse candidato que ele deixou está induzindo, né, vai ganhar, então eu vou votar nele. E, doutor Danilo, e o celular? Tem muita gente que vai usar o e-título, nem tem mais, né, o título mesmo físico. E se quiser levar essa colinha, por exemplo, do candidato no celular? Não, aí o celular, ele não pode entrar na cabine de votação. Só para apresentar? Ele só pode usá-lo para apresentar. É importante, né, o que você colocou, é que o eleitor, ele pode votar, inclusive, não é só com um, é título. Ele pode votar, até sem o título, desde que ele lembre, desde que ele lembre onde ele vota, né. Então, se ele... Porque lá tem uma lista, né. É, se ele chegar na sessão eleitoral que ele sempre votou, e comportando ali um documento com foto, ele vota. Então, mesmo sem o título eleitoral, mesmo sem o e-título também no celular. Mas o celular não pode adentrar na cabine por um motivo. E, às vezes, e isso é corrente, né, a compra de voto. Então, se ele entrar na cabine, ele tenta... O que ele vai fazer? Vai fazer uma live, vai filmar ele votando no candidato. Então, embora o voto... O voto é secreto, né. Então, ele pode ter combinado com o candidato, e falar assim, não, está R$ 50,00 para você entrar lá e votar. Aí, votou, você pega o mais R$ 50,00 aqui fora, né. Então, é exatamente para evitar esse tipo de procedimentos, né, que aí é proibido a votação com o celular. O tempo está acabando rapidinho. Como é que é a regrinha sobre o candidato ser preso a partir de agora, o eleitor também não pode ser preso? Como é que é isso? É, a partir de dia 1º até o dia 8 de outubro, o eleitor não pode ser preso, vírgula. Exceto se tiver em flagrante, né, o cometimento de um crime em flagrante, delito, ou se ele tiver um mandado de prisão em virtude de um crime inafiançável, condenação de um crime inafiançável. Então, se ele tiver na captura, ele pode ser preso, sim. Muito bem. Danilo Freitas, mais uma vez com a gente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui e bom trabalho até, Danilo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, doutor Danilo. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã. Logo depois tem Força de Mulher, Gênesis e A Fazenda. Uma ótima noite. E o Goiás Record termina aqui.